Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal vídeo hoje é sobre o WhatsApp tá se você quer saber como que você precisa o que você precisa na verdade para você aumentar as suas vendas de contatos divulgar fazendo divulgação legal aí com WhatsApp vou mostrar para você hoje uma ferramenta que ela é essencial para que você aumente a divulgação do teu produto do seu serviço e também aumente as suas vendas vamos lá bom antes de começar o vídeo como sempre claro quero fazer o convite para você quero te pedir para você se inscrever no canal se você tem interesse entre marketing digital redes sociais renda extra inteligência artificial tá então se você tem interesse algum desses assuntos aqui também a gente fala muito sobre claro ferramentas aí que ajudam no marketing digital a divulgação de produtos e serviços tá então se algum desses assuntos faz sentido para você quer acompanhar quer receber novidades sobre todos os vídeos novos atualizações então clica ali embaixo se inscreve não te custa nada e só não esquece de ativar as notificações do vídeo tá senão você não você acaba perdendo os vídeos novos que aqui sai tá bom vamos lá pessoal vou mostrar para você uma ferramenta sempre as ferramentas não se atualizando existem várias ferramentas no mercado tá mais uma das ferramentas que utilizo muito aqui aqui eu sempre falo no canal sobre ferramentas e tal eu gosto de utilizar sobre o zap marketing é uma ferramenta que ela é utilizada como a vai com várias funções vou citar algumas delas aqui você consegue com ela é conseguir leads de contatos para o que você consiga disparar aí as mensagens para divulgar o produto ou o teu serviço você consegue também divulgar nos grupos do whatsapp de forma automática tá se consegue enviar mensagens para vários contatos com envio de mensagens em massa e para várias pessoas e fazer esse envio para que você consiga bastante entregar né aquela imagem vídeo ou áudio para várias pessoas de forma automática também e tem um monte de outras funções aí tá tem até uma função agora nova que entrou aí tá como eu falei as ferramentas não sempre se atualizando tem uma das opções que você consegue até colocar para que ele dê uma liga faça uma ligação ali de cinco segundos porque o teu cliente ele receba essa ligação como uma chama chamativo para que ele chame atenção para que ele olhe depois as mensagens que você acabou enviando tá é uma ferramenta bem bacana bom eu vou lá na tela claro eu vou mostrar para você na vou mostrar ali todo um layoutzinho como ela é e um preview de como é o que tem nessa ferramenta neste momento tá lembrando ela sempre vai se atualizando e ficando cada vez melhor e também claro quero lembrar que o link para quem tiver interesse depois que visualizar gostou achou legal vai estar aqui na descrição do vídeo tá ok e dúvidas também pode deixar na descrição que o que eu souber se eu quiser puder ajudar vou estar respondendo beleza bom e muito bem muito bem pessoal olha só essa aqui é a ferramenta tá falei agora no vídeo para vocês e eu vou fazer aqui claro um um preview aqui somente aqui para mostrar um pouco da ferramenta para vocês aqui tá aqui tá parte inicial dela aqui tá e aqui envio de contatos tá olha só envio de contatos vou falar um pouquinho sobre a ferramenta aqui e tem alguns estados né pessoal que tem que utiliza muito 19 na frente do número celular e alguns não então já tem essa opção aqui do gerenciar 19 então você sempre deixa marcado aqui e ele vai gerenciar o seu 9 ou 100 ou 9 isso é uma opção muito legal é aqui você consegue então adicionar as suas listas subir lista de excel para você fazer aí enviar mensagens para as pessoas que você tem interesse de fazer a sua divulgação aqui você pode estar vendo uma cinco mensagens se pode ser que você pode adicionar mais tá você pode adicionar mais mensagens e aqui é a onde você né é coloca a sua mensagem né link da ferramenta na ferramenta na descrição do vídeo para quem tiver interesse tá então aqui pessoal você pode tá adicionando arquivos tá pode adicionar arquivo imagem vídeo áudio que você precisar pode adicionar aqui então aqui você adiciona sobe a sua lista né que você quiser que os arquivos aqui então você pode também tá tendo a opção de agendar o envio você pode agendando que as configurações é o delay de mensagem quanto tempo né cada mensagem vai disparar depois você pode configurar o tempo tá e também a opção a opção que eu comentei opção de ligar quando se for fazer envio de mensagens para as pessoas você pode estar colocando a opção aqui marcando essa opção ligar e eu que acontece ele vai dar uma chamada para vai chamar cinco segundos o celular das pessoas antes de fazer o envio da mensagem aí para pessoa no celular dela tá então é simples você colocou aqui subir sua lista aqui para fazer envio adicionar um arquivo colocou um texto você vai vir aqui iniciar a campanha aqui deu isso aqui porque eu não tenho nada aqui não subi nada né pessoal então é que se eu tenho uma lista aqui eu subi então alguns contatos aqui pessoal subir alguns contatos aqui para vocês só para exemplo tá aqui eu subi então coloquei aqui uma uns contatos lista de contatos então adicionar aqui uma imagem alguma coisa e aí só clica aqui em iniciar a campanha tá coloca o nome aqui para tua campanha dá ok ele vai vir para essa parte aqui você só tem que fazer a leitura quer e code que é o escanear quer e code né para começar depois clique em começar e pronto o envio vai ser feito já vai ser enviado tá aqui pessoal simples ao bem explicadinho aqui envio a grupos então aqui você vai fazer o que vai adicionar grupos aqui vai subir uma lista com grupos né por exemplo pegar aqui alguns grupos lista de grupos então você puxa todos os grupos que você quer fazer aqui né como exemplo aqui você vai adicionar aqui os arquivos a vídeo imagem áudio que você precisa colocar aqui e mesma coisa né pessoal pode aqui a mencionar todos você pode estar mencionando agendando e mencionar todas as pessoas no grupo tá tão bem legal aí outra função que mencionar nos grupos e pode tá marcando ele vai mencionar os grupos tá e vai clicar iniciar a campanha opção e grupos pessoal aqui temos as opções de grupos ou seja olha só puxar mesmo de grupo você vai poder puxar os membros dos grupos puxar membro ativo de grupo essa opção aqui adicionar hoje nesse dia que estou gravando o vídeo ela tá desabilitada porque está em atualização vai ser atualizado para voltar melhor logo ela vai voltar ficar habilitada então essa opção muito legal também que você pode estar adicionando membros em grupos em massa tá você pode adicionar cria um grupo e você vai lá e e coloca as pessoas dentro de grupo gerador de grupo trans pode estar gerando grupo aqui ó né criando um grupo aí filtro de números do whatsapp então se você pegou contatos do whatsapp tem um monte de contato não sabe se eles existem aí nesses whatsapp ou não existe se são fake são verdadeiros você vai passar por um filtro aqui ferramenta vai te dar somente os números que são reais assim você não perde tempo enviando divulgando para algumas para números que nem existem mais ou que nem tem mais o whatsapp ok google maps uma ferramenta muito legal muito importante porque com essa ferramenta aqui você vai conseguir pegar leads tá contatos de pessoas e empresas também tá você simplesmente vai colocar lá vamos dizer que se queira pessoas vai colocar lá que você também é dentistas ou é de são paulo dentista de tal cidade ou do brasil você coloca lá o segmento e ele vai puxar tá ou como empresas também se você pode tá colocando empresas ele puxa tá aí pega até aqui ó capturar imagem consegue pegar até imagens então bem bacana também essa opção aqui ó tá em os próximos vídeos eu posso estar falando e mostrando bem detalhadamente cada função mas aqui já dá ficando um resumozinho para você entender um pouco mais tá eu também vou estar deixando lá na descrição do vídeo um link é com a página aí que na página tem vídeo um pouquinho mais explica mais sobre a ferramenta também tá então aqui extras os extras os extras aqui é o que é o coletor de contatos para coletar contato já diz né pegar uma lista de bate-papo são as pessoas que mais conversam com você ele vai pegar essa lista exemplo de excel de grupo tá então se clica aqui ó baixar o exemplo né para você seguir aí um exemplo exemplo de excel contato que é para você vai baixar o excel para ver como é que tem que ser o exemplo do exato para você usar tem o excel para importar para a ferramenta contatos e grupos tá exatamente como os exemplos vão mostrar para você aqui chatbot eu tenho aqui também chatbot já montado onde vai responder atender o teu cliente de tudo de forma automática e responder tudo de forma automática tá com isso aqui você consegue colocar enviar a imagem já vídeo mandar áudio para as pessoas de forma tudo automático respondendo as pessoas na hora tá então acaba que é muito importante que você acaba não perdendo venda né porque não tem coisa pior quando alguém chama o suporte chama uma empresa e ninguém responde então aqui se você não tem muito tempo deixa configurado todas as perguntas e respostas que você sabe que os seus clientes fazem para você já deixa tudo pronto aqui a pessoa vai perguntando e o teu bot vai responder tudo de forma automática show esse aqui é muito bom chatbot todos tem que ter aí na empresa em qualquer segmento de trabalho tá e as configurações que é só para limpar aqui os coquinhas aqui do da ferramenta e deixando ela funcionando sempre 100% tá então a ferramenta bem bacana aqui pessoal vou estar deixando o link na descrição do vídeo vídeo e fazendo outros vídeos aí tá sobre a ferramenta se você gosta e já tem de repente interesse em saber sobre alguma alguma função específica aqui comenta descrição que eu vou fazer um vídeo depois explicando cada uma sobre aquela função que você quer saber como que ela funciona em especial ok vamos lá é muito bem pessoal olha só se falei meio rápido aí ficou alguma coisa atropelada você não entendeu como comentei deixa aqui na descrição do vídeo eu vou assim que tudo que eu puder opa tudo que eu puder aí pessoal voltar respondendo para você está voltar respondendo aqui tirando todas as dúvidas e como eu falei né o link também vai estar aqui na descrição só clica aí para você conhecer um pouco mais vai estar na tua página vai entrar na página de vendas para você conhecer a ferramenta aí tá então e claro se tem alguma dúvida quer saber sobre uma uma quer saber sobre o google maps ali quer saber sobre uma uma função específica coloca ali na descrição para mim saber vou vai ter eu vou ter maior satisfação fazer um novo vídeo explicando sobre essa opção que você tem interesse em saber ok beleza então bons negócios até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau tchau